Início do ano é um momento fantástico para você fazer um investimento em você, na sua saúde, na sua energia, elevando a sua vibração, a sua frequência. Eu tenho um convite para você, hoje das 13h15 às 13h45, juntamente com a Belinda Carvalho, minha esposa, nós estaremos emanando a vibração de altíssima frequência da egrégora quântica de cura. Na egrégora quântica de cura, você estará recebendo a vibração da reprogramação quântica celular, ativando a sua glândula pineal, promovendo paz interior, promovendo o resgate da sua inteligência natural de se autocurar. As 5 substâncias serão liberadas no seu corpo através da glândula pineal, variações da melatonina, que tem o poder de trazer estados de relaxamento, estados de paz interior, insights profundos, elevação do seu nível de consciência, alinhamento dos seus chakras, alívio das dores físicas e emocionais, superação de depressão, de ansiedade, de pânico, recuperação mais rápida de cirurgia. E você pode, inclusive, fazer a egrégora dedicar para seus pets, para pessoas também desencarnadas que estão no plano espiritual e que estão precisando de apoio e de ajuda, né? Então, é uma oportunidade extraordinária de você começar o ano investindo em você, invista em saúde, invista em qualidade de vida e a egrégora tem mostrado esse incrível potencial. Então, se você estiver no Instagram, comenta egrégora, se você estiver nos grupos, você pode escolher um dos pacotes com 3 egrégoras, com 10% de desconto, com 6 egrégora, com 15% de desconto. E nós aguardamos você daqui a pouco.